Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje sul do Chile, mais um vídeo, mais um vídeo inédito no canal, mais imagens incríveis, imagens maravilhosas que vocês vão nos acompanhar agora, beleza? Vem comigo que vamos lá! Então galerinha, beleza? Mais um vídeo aí, imagens incríveis do Chile, imagens incríveis no sul do Chile e nesta região, nesta cidade maravilhosa que nós estamos cruzando. Ao fundo vocês já podem ver lá no fundo as montanhas, gelo até, principalmente gelo no fundo das montanhas lá, né? Ao da rua, se vocês analisarem, lá no fundo das montanhas. Então, lugar esplêndido, único, verdadeiro, um lugar inédito no canal, simplesmente incrível, incrível mesmo. E hoje, galerinha, queria falar um pouquinho pra vocês aí dessa região chamada Curacaut. Curacaut é uma cidade, ou seja, uma comunidade do Chile, né? Da região das Araucárias, também conhecida aí como a região das Araucárias, da província de Malenco. Província, pra quem não sabe, aí no Brasil, província significa como se fosse um estado, né? Uma região, um estado, né? Então, um estado, vamos dizer assim, o estado de Malenco, né? Então, é uma região bonita demais. E é uma região também cercada por alguns vulcões. Pois é, galera, tem uns vulcões aí que é em volta, como vocês estão vendo lá no fundo, lá já é um dos vulcões. Então, pelos vulcões de Laima, Lonquimai, Tava tentando falar aí pra vocês, mas é Lonquimai, o nome dos vulcões. E o outro é o Tomiwaka. Então, é cercado por três vulcões aí, uma região esplêndida, bonita, maravilhosa aí, do Chile. Vou contar mais um pouquinho sobre a história dessa região aqui, sobre o que eu pesquisei. Na verdade, eu consegui uma pesquisa só segundo o censo até 2002, mas dá pra ter uma ideia, pelo menos, aí sobre a região. Então, até o censo 2002, por acalte, tinha uma população de 16 a 17 mil habitantes, tá? Com uma média de 30% dessa população aí morava na região rural, os outros 70 aí na população urbana. Então, são poucos mil habitantes aí, eu acredito que tem um pouco mais, né? Talvez tenha chegado já os 20 mil habitantes, não sei dizer o certo, mas acredito que sim. E mais uma outra coisa que eu descobri, que aqui na região tem um forte, muito famoso, muito conhecido, que é o Forte Buracalte, né? Que foi fundado aí em 12 de março de 1982. E esse local foi escolhido por ser um platô relativamente alto, cerca de 400 metros de altura aí, quanto uma visibilidade aí para os quatro pontos cardeais. Então, os militares aí devem utilizar esse forte aí, defender região, né? Do Chile, do sul do Chile, e um ponto estratégico dos militares, que certamente, né? Pela altura, com certeza aí, pela altura. Então, galerinha, estamos nesse lindo lugar, nesse lugar maravilhoso, né? Que Deus nos proporciona nesse momento de estar viajando e passando, né? E estamos na Ruta 181, essa ruta nos direciona as cordilheiras dos Andes, né? Mais à frente, então, as cordilheiras dos Andes, e onde a gente vai fazer fronteira ali com a Argentina empinaxada. Então, o nosso destino agora é chegar empinaxada para poder fazer a doana. Além disso, mais à frente, vamos ter um túnel, um túnel aí por baixo das cordilheiras, onde a gente vai ter que atravessar, né? Esse túnel é um túnel que vai... Como é que eu vou dizer para vocês? Não é em... Vai em uma... Um exemplo, libera um lado, passa os caminhões e carros, e depois tranca e libera o outro lado. Então, vocês vão conhecer na sequência dos vídeos aí, esse lugar maravilhoso, né? Que a gente está cruzando. Eu estou apaixonado, galera, cada viagem, cada momento aí, um momento único, para mim, e estou encantado aí com as belezas do Chile, e eu acredito que vocês também estejam curtindo comigo aí esses momentos únicos, né? Essas imagens únicas, que vão ficar para a história, vão ficar no YouTube, como a história aí do canal, já disse, que ganha-meia dos lugares que a gente passou, que ainda vai passar, né? E é isso aí, galera. Ouvindo a todos também dos que nos acompanham lá no Instagram, muitas novidades também, o Instagram, a gente está postando algumas coisas, então, o canal Vardíssimo Meia, lá no Instagram Jardíssimo Meia, né? Muita gente chegando no canal, quero agradecer a todos que vêm nos acompanhando, que vêm curtindo nossos vídeos, que vêm curtindo nossas viagens, né? Muitas coisas novas no canal, muitos momentos diferenciados, e é isso aí, galera. Logo à frente, então, temos os Cordilheiros dos Andes, logo à frente vamos ter mais vídeos, logo à frente vamos ter mais momentos inéditos no canal, né? E quero já mandar um abraço aí para toda a galera aí da Fronteira Curuguai, galera ali do GFS, do Fronteira Sul, quero mandar um abraço especial aí para todos os inscritos do canal, de A a Z, que estão sempre nos acompanhando, né? Tem muitos inscritos aí que têm deixado, pô, Jardim, que tem esquecido de nós, tem esquecido de mim, para mandar um abraço, né? Então, nos próximos vídeos vamos ver se a gente consegue fazer uma lista aí de inscritos aí para poder mandar aquele abraço, beleza? Vamos ficando por aqui, quero desejar a todos um final do dia excelente, um começo do dia maravilhoso, não sei aí do horário que você está assistindo, mas que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida, que Deus esteja proporcionando coisas maravilhosas na sua vida, né? Que Deus esteja abençoando você que está na sua casa, no seu lar, você que está na boleia, você que está no seu trabalho, que Deus esteja abençoando fortemente a todos vocês, tanto vocês como suas famílias também, beleza, galera? Um abraço a todos, Deus abençoe a todos e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.